O São Paulo tem escanteio, estamos no primeiro tempo, Jackson vai bater, Luiz Fabiano na área, a bola vem, a alta é a rede! Gol de São Paulo! Dois minutos de partida, o lanço lá em cima, marcando seu terceiro gol na Copa, Brinson Libertadores abrindo o placar para o São Paulo. Lá em cima mesmo, na altitude de La Paz, festa brasileira no estádio Hernando Siris, começa bem o São Paulo, Jackson bate o escanteio, alto, no meio da área, Luiz Fabiano sobe, Arvedio não pega, a bola morre na rede, e o São Paulo sai na frente! Luiz Fabiano, fabuloso terceiro gol para o artilheiro da Libertadores da América! Chegada do São Paulo com Osvaldo, que vai no fundo, esperando o cruzamento, o Douglas, na fora da área, Luiz Fabiano, vai chegando ali o São Paulo com o Jackson, olha o Jackson, é para o pé esquerdo e a rede! Gol! Gol do São Paulo! Jackson marca o segundo, 15 minutos de partida no primeiro tempo, um passeio São Paulino em La Paz! São Paulo já havia vencido por 5 a 0 e começou mostrando as garras como tricampeão da América para o Bolívar, Jackson aproveitou-se do erro do Justiniano, cortou para o pé esquerdo e colocou no cantinho, vencendo o Arvedio! Para marcar o segundo gol do São Paulo, o segundo dele da Libertadores, você revê o gol no Fox Sports, a casa da Libertadores, o gol do São Paulo, o gol de Jackson, Bolívar 0, São Paulo 2! Justiniano, observe aí a soma dos dois jogos, o São Paulo retoma, Luiz Fabiano, bom passe para Osvaldo, está sozinho, o Jackson vai pintar o gol do São Paulo, é para o Osvaldo, é grande! Gol! Gol do São Paulo! Osvaldo, generoso, o Jackson, generoso demais, o Jackson que já deixou o dele, tabelinha do São Paulo que recuperou o lance com o Luiz Fabiano, foi lançado o Jackson, Osvaldo cortou por dentro, o torcedor vibra, você revê a chegada do São Paulo, o Jackson foi acionado, Osvaldo esperou a devolução, pé esquerdo para vencer o Arvedio e colocar na rede, o São Paulo vai ampliando mais ainda a sua vantagem no primeiro tempo em La Paz! Só vão ver a recuperação de Justiniano, o ataque é boliviano, o Justiniano erra o passe, Paulo Miranda se equivocou, o Luiz e o por ali, o passe para Ferreira, a chance é boliviano, e a rede! Gol do Boliviano! Ferreira desconta, marcando o gol, o Boliviano aos 37 de partida no primeiro tempo, saiu o Mauro, Paulo Miranda, Lísio recuperou o lance, passe para Ferreira que é bom jogador, chute cruzado, forte com raiva! Marte Wellington, o Iesserote faz o cruzamento, arce e é quente! Gol do Boliviano! Cabreira! O gravalhão Cabreira, o metro e noventa e um, estava sozinho na pequena área do São Paulo, você revê o cruzamento do Iesserote, que brigou pela bola, conseguiu o cruzamento contra o Cortes e encontrou o Cabreira! E daí a bola foi para a rede do Rogério Ceni! Agora, já com uma certa dificuldade, São Paulo chegou a abrir 3 a 0, a bola vem em cima, a corte é a minha rede! Gol do Boliviano! Novamente Cabreira, o gigante Paraguai, um metro e noventa e um! Lísio bateu a volta, a bola vem no meio da área do São Paulo! O Cabreira subiu, com ele também houve a participação do Paulo Miranda, não sei quem tocou a bola, a bola, a bola, o Rogério Ceni está no gol! Ferreira vem para a bola, autorizado o Uruguai, o Ferreira! Aí o Ferreira, é retiro! Gol do Boliviano! Ferreira bate pênalti, vence o Rogério Ceni, ponta, a bola na trave, depois a rede! E vira o jogo para o time boliviano em La Paz! O Bolívar faz...